Toque, toque Pera aí, meu, tô jogando Toque, toque Calma aí, tio Toque, toque, tá surdo, hein? Segura, você tá surdo também? Ah, entra logo nessa porcaria Entra logo nessa porcaria, André Não, não, vem cá do outro lado, vai Tá bom, vai Vem cá do outro lado, vai Calma aí, calma aí, toque, toque Quem é? O menino mais bonito Então ele não chegou ainda Chegou? Aqui, ó Oi? O que que tu tá fazendo, Rogério? Agora, a gente vem aqui, ó Nossa Ô, Rogério Calma aí Rogério, não me dá atenção, velho Que isso, velho? Que 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 é isso? Vem, me dá atenção, bora Se não vou te botar na volta da tua casa A gente vem Vai, fica aí, vai Ô, pera aí, segura a onda aí, tio Calma aí, tô quase terminando O que que tu quer? Tu quase se... não, tio Tu vai Calma Fica do lado de fora, tô aqui Calma E se tu me perguntar, não me pergunte como eu consegui esse carrinho de compras Roubando do supermercado, não foi? Exatamente Não roubam, crianças Calma aí, tá bom, vamos lá Vamos que vai Meu Deus, Rogério Você quer comer um churrasco? Aí, ó, churrasco Eu quero Então, eu tô... Cadê o... Ó, tem coxinha É, mano, olha Esse pão tá muito estranho, não? Foi, mano, tá um pão bem passado aí Você não pediu? Não, me parla O que acontece? Eu coloco mil segundos O tempo é mil É, vai lá Coloca aí o tempo Não, eu vou colocar cem Coloca zero Perfeito, vambora Eita, o que aconteceu? Ah, tá pronto o churrasco aí É, é, é É, é, é Por que tu me chamou mesmo? Na verdade, mano Eu ia te contar que aquele vizinho ali tá meio estranho Ô, pera aí, para de me... Puta Aquela casa ali, é? Aham Você tá ligado que o vizinho, ele só volta ali de madrugada Ainda por cima E quando ele fica lá pela manhã, ele fica passando com umas facas Umas motosserra aí, meu Calma aí, calma aí, tio Uma vez o cara pediu pizza, o entregador entrou E nunca mais saiu, mano Fiquei ali 40 minutos olhando e o cara não saiu da casa Mentira O cara virou recheio de pizza, literalmente Caraca, mas pode ser que o cara tenha convidado ele, vai ter que comer uma pizza, não é não? Então, mas 40 minutos comendo pizza, isso é estranho Ué, a pizza pode estar difícil de machucar Então, daí eu tive uma ideia brilhante Você acha que eu chamei a polícia? Você acredita que eu chamei a polícia? Ah Não, eu não chamei a polícia, eu criei um canal no YouTube, eu sei o que é Ah, qual... Qual é o canal? Aqui, ó, mano, aqui, ó, se liga, ó, o TagViu Qual é o nome do canal? Rogério Beteiro, aqui, mano, olha aqui, ó Ah, Rogério Beteiro, ah, canal bonito Olha, TagViu Pesquisa aí também, André, por favor, é um canal muito bom Deixa eu ver Ah, mas eu já sou inscrito nesse aí, meu Ah, tá, que bom Olha, Rogério Fala Você não chama a polícia porque a polícia chegou Comando vermelho aqui, ó Então não é a polícia Ah, aqui, ó, tem até uma algeminha Não, não usa essa algema aí, calma aí, mano, cuidado com a algema E se você for prender o cara e o cara souber usar as pernas como arma e te algemar? Ué, eu invoco, eu fupando, assim, ó Eu tava dando uma olhada aqui na TV e não tá passando nada de útil Ah, não, peraí, esse conteúdo aqui é útil? Não, cadê? Rogério Que foi? Essa TV é a mesma do outro vídeo? Não, mano, não, 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 não Confiável, mano Eu comprei de um cara, eu comprei de dois caras ali que tava vendo essa TV, mano Meu Deus Rogério Paguei 50 reais, mano Não, eu quero esse, 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 mas tá no outro vídeo Não, mano, eu comprei de dois caras, velho Os caras também Que negócio é esse, Rogério? Mano, tava barato, 20 reais Olha aqui, qualidade, qualidade Mano, Rogério, cadê o controle? É, aqui o orçamento tava baixo, né, daí ficou faltando comprar o controle Mano, o valor... É, não, o valor de bola, quieto Você compra essa TV, Micho Luka, por 20 reais, 4 polegadas, mim, mas não tem o acordo de comprar o computador Não, o computador não, é controle Ah, bota-me embora, tchau Ô, calma aí, segura a onda aí, vem cá, vem cá Que for... Aqui, ó, eu falei pra você Ah, tem mato Aqui, essa planta roxa aqui é o quê? É uma planta falsa, André Mas, mas aqui é o quê? É uma planta falsa, eu não comprei, velho Essa casa, quando eu comprei, ela já veio pronta Ah, eu aprendi de Jaime Ah, Jaime, essa daqui Mas aí, Aldo Alberto Ah, e as verdes? Uma é Dalgoberto e a outra é Roberto Não, a Dalgoberto é essa daqui É, não, essa aqui é Jaime Ah, essa aqui é a Jaime, essa aqui é o quê? Não, essa aqui, essa daqui é verde É o quê, Rogério? É o Dalgoberto É? Essa aqui... Que nome estranho? E essa aqui é o Roberto Rogério, eu tenho dó do seu filho Por quê? Porque seu filho vai chamar Dalgoberto Não, o Dalgoberto é o nome da planta Então, daí tipo assim A TV A TV Ela foi 20 reais Cala, 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 cala Cala aí, Rogério Rogério Olha, panda Não vai baixar vírus igual você fez da última vez, hein, cara Tentando baixar Roblox craqueado com todos os Robux infinitos Eu aperto o quê? Freds, Work, Builds ou Spam? Ah, clica Spam Ê, o que você fez no meu computador, mano? Eu dei mal Ah, não, ô André Sai daí, meu Você já tá quebrando de novo Deixa eu consertar aqui Meu Deus, Rogério Aí ligou aí, ó Nem fez nada Então Olha, André Já tá meio tarde Acho que se você não for pra casa agora Você vai ser assaltado, hein Ah, Rogério Fala O que que eu faço agora? Agora você sai e corre Porque seu vizinho veio, você saindo Vai te transformar em presunto Mas eu tenho medo do vizinho Não, eu abro e você corre Mãe, o que que eu faço depois? É, você corre pra sua casa Ó, eu vou abrir e você corre Vai lá Corre Corre, filhão Rogério Fala Ih Ah, me aborda aí Calma aí, fala aí, meu Eu quero usar o banheiro Vai lá, então Meu Deus Onde que eu dou o banheiro? Vai lá, mano É o primeiro coma da direita canhota Ah, mano Vai lá, velho Mano, esse André Tá tirando Fala aí Rogério O que foi? O que foi? Tem, tem Rogério Oi, fala A água é branca Oxe, o que que tem? Aqui, ó A água é branca Mas aqui é azul Não, mas o que que tem De seu olho linda? Rogério Deixa eu lavar a mão aqui Que? Rogério Fala Vaza Oxe, tá bom Vaza Tá me expulsando do meu próprio banheiro, mano Que absurdo Eu vou fazer uma coisa muito importante Ah, André Se você for fazer isso Faz na sua casa Não, Rogério Mas é urgente Quer saber, mano Eu vou lá na casa daquele vizinho Você vai ver agora Fica aqui Fica aqui Fica aqui Não, Rogério Se eu morrer Você fica com o meu computador Eu fico com toda a sua casa? Não, fica só com o computador Porque senão você coloca vírus na casa inteira Você já coloca vírus no computador Eu quero ficar com a casa Eu posso ficar com a casa? Eu te deixo com a churrasqueira e o computador Não, eu quero a casa Não, não, não A casa e ponto final Eu te dou essa maçã Perfeito Ah, me dá Tá aí, pega aí, meu Deixa aí na mesa Tchau Tá bom, eu vou lá Eu quero que você Eu quero que você Volte vivo Pra você poder contar a história Ah, e essa planta aqui Esse aqui é o Andrade Essa planta aqui é de verdade Então regue ela E essa daqui? Essa aqui Essa aqui é falsa também É um Andrado E esse da... André Foco, foco, foco Vamos lá Eu vou lá Fica lá Fica lá Rogério, vai lá Rogério, vai Tá bom, vamos lá Rogério, eu vou ficar aqui na porta Vai, Rogério Tá Partiu Ixi, mano Falou, tem alguém aí? Tá, acho que não tem ninguém Eita Que isso, mano Que isso, mano? Agora que a gente já tá aqui Com licença Com licença Caraca, mano Casa escura Caraca, o interruptor não funciona Queimaram as luzes da casa, velho Eita, velho Que que é isso aqui? Ah, aqui é a garagem Nossa, mano O cara não pagou a conta de luz Olha Cheio de poeira esse daqui Caraca, o cara tem uma TV Deixa eu ver Ah, mano É do Paraguai Não quero não Deixa eu apagar essa TV Apaga Apaga, bicho Apaga É, apagou Que isso, velho Pera, pera aí Pera aí Caraca, mano Que negócio é esse aí em cima? Vou subir Caraca, mal casando O cara tem o quê? O cara tem Hum, curioso, curioso O cara tem uma poltrona aqui E é de poeira também Caraca, mano Que que é isso? Calma aí O cara tem uma chaminé aqui Beleza Ah, mano É o último cômodo Vou entrar Eita Que isso? Meu Deus do céu Calma aí Sai, meu Deus do céu Que isso? Calma aí Cadê ele? Cadê ele? Ai, meu Deus do céu O bichão ali Ai, pula, pula Pula Calma aí Segura Calma aí Calma aí Calma aí Pra trás Eu tenho uma escova Calma aí Calma aí Calma aí, meu Calma aí Calma aí Vamos negociar O que que você quer? O que que isso daí na sua mão, primeiramente? Não é que te interessa Nossa boca Não é que te interessa É, se não me interessa É, se não me interessasse Eu não estaria perguntando Cala a boca Ah, tá bom Tchau Tchau Entrou na casa desse cara de novo Quer ver? Vamos sair por aqui Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ai, meu Deus do bichão ali Calma aí Quem aqui a gente sabe da hora Eita, cadê ele? Calma aí Eu vou pro banheiro Calma aí Eu acho que ele não vai pro banheiro de novo, né? Nunca se sabe Ei, ei Ei, o que que é isso? Oh, pera aí O que que é isso daqui, meu? Eu tô falando Ei, vai lá pra fora Eu tô fazendo o número 2 Deixa eu só limpar a mão aqui Oh, meu filho O que que você faz na sua vida? Tipo assim Eu fico Tipo o que? Sabe 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 Volta aqui Volta aqui Ei, meu Deus do céu O carro veio logo Eu tô mandando Eu tô aqui Não, tá bom Eu venho Mas você tem que abaixar essa arma primeiro Tá bom Abaixa Abaixa aí Sente, companheiro Mas tá cheio de poeiras aqui Você não passa um paninho com água, não? Não Corre aí, mano Laca de reclamar Que que é isso? Que que você tá dando grau, mano? É que eu sou um pouco louco às vezes Quem é você? Não, quem é você? Identifique-se Não, quem é você? Eu sou o seu pior pesadelo E você, quem é? Eu sou o seu pior pesadelo Você já ouviu falar da aliança das batatas com as maçãs? Não Então, essa aqui é uma maçã Oh, meu Deus, eu tô com medo Eu quero uma maçã também Me dá, por favor Pega aqui, então Então Obrigado, você abençoe a maçã de gentil Ah, o que é que tu quer? Não, tipo assim Vem aqui fora, mano Vem aqui fora Eu tenho que mostrar aqui fora Então, eu tenho que mostrar aqui fora O que é que tu quer? Entra lá, mano Tem logo um cara ali invadindo a sua casa Eu não deixava Ah, invadindo minha casa Ainda bem que eu fechei tudo lá fora Calma aí, calma aí E que que é isso, cara? O que que é isso? O cara tá chutado Tá chutado E aí, que que é isso? Calma aí Calma aí E aí, você E aí, você, vem aqui Vem aqui Vem aqui, então Calma aí, tá bom Eu tô aqui já Fala aí O que que você acha do meu carinho desse palhaço? Deixa eu ver Horroroso Vou te matar Vou te matar Vou te matar Calma aí, calma aí, meu Vou te matar Vou te matar Calma aí, você vai me bater ou você vai me matar? Os dois Eu não gosto do salvo Eu vou voltar pra minha casa Ah, tá bom, então Caraca, mano Que vizinho xexelento, hein Pronto Muito obrigado, André Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom